Ok Rolim de Moura, ok Gislane, ok você que está acompanhando aí o Tribuna Livre e também acompanha a gente pelo site Rolim Notícia. A nossa equipe de reportagem levantou agora logo cedo e damos uma volta na cidade de Rolim de Moura para mostrar a situação apesar da forte chuva que caiu na madrugada dessa quinta-feira aqui na cidade de Rolim de Moura e a gente vai ver os danos que foi causado aí ao nosso município. Agora a gente está aqui na Avenida 7 de Setembro com a Rua Corumbiária e a gente vai mostrar a situação que a população vem enfrentando aqui há vários dias. Amarildo, essa noite foi uma noite preocupante para vocês porque você estava me contando aqui que aqui em frente à sua residência praticamente não conseguia nem entrar e nem sair, ninguém conseguia. Então se fosse uma casa de emergência ia estar ilhada aqui porque a água chegou até o portão da sua residência. Sim, né? Muito complicada a situação. Só não entra aqui em casa, divide o asfalto, né? A água passa por cima do asfalto lá e vai embora. Porque senão entrava e acabava. E ilhava todos os moradores aqui. Já veio alguma vez na época aqui fazer alguma limpeza nesse corgo aqui durante esses cinco anos ou esse ano fez essa limpeza nesse corgo para não acontecer isso? Rapaz, ele limpa, mas divide a manilha. Ele vem aqui e limpa a boca ali, mas a manilha é pequena. E o corgo também não limpa bem? Não limpa. Só veio uma mal feita. Ele tira só o matagal de redor do coima, o que é principal fazer a manilha para não entrar água aqui, isso que não faz, o que não precisa é vir. Essa é a situação que os moradores vêm enfrentando aqui na Avenida 7 de Setembro com a columbiária. Cleito Cardoso para o Rolinho Notícia. Voltamos com você, Gislaine. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho